Fala pessoal, aqui é o Lucas! E aí, oi gente, aqui quem fala é a Dinha. E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Mano Matas, galera. E hoje é o seguinte, nós estamos em Roblox The Claw Killings 2. Parte 2. Parte 2, ou 2, tudo faz. E galera, esse jogo aqui é muito legal. Pensa num flea facility mais ou menos misturado com Jason. É mais ou menos o que ele é. A gente vai ser teleportado pra um mapa, a maioria das pessoas vão ser vítimas e uma das pessoas vai ser um palhaço assassino. No objetivo do palhaço é óbvio matar todo mundo antes que o tempo acabe. O objetivo das vítimas é se esconder até que amanheça, né? Até que acabe o tempo e fique de manhã. Ou achar um rádio. Se você achar um rádio, você pode chamar por ajuda. Que daí vai espanar uma pessoa, talvez algum dos que já morreram. Não sei direito como funciona. Pode ser. Com uma arma e um tiro que pode tentar matar o palhaço. Ou você pode só se esconder e sobreviver pela manhã que também funciona. Então galera, já vai deixando aquele super like de vocês aí embaixo. Vamos começar aqui. Quero ver todo aquele apoio de vocês. Faltam alguns segundinhos. Isso aí, gente. Começando aqui, quero ver aquele apoio de vocês, hein? Beleza? Vamos ver se a gente sobrevive, vamos ver. Vamos ver. Bom, vamos lá então, gente. Somos vítimas, vamos lá. Nós temos que se esconder porque nós somos vítimas. O palhaço é alguém, né? O palhaço é uma pessoa. O palhaço é um dos players, né? O palhaço é o palhaço. O palhaço é o palhaço que a gente. O louco. O quê? Você é fã que a pessoa é um palhaço. Ó, tem 25 segundos pras vítimas se esconderem dentro do palhaço e atrás delas. Eita, não dá pra entrar dentro do negócio aqui. Não dá. Achei errado. Não dá. Se achou errado, por que você não consegue entrar aí? O feno, dentro do feno, ai. Ah, dentro do feno. Bom, gente, então é tipo uma fazendinha. Ah, não, tem uns feno que dá pra entrar assim. Ah, dá pra se esconder nos feno, Dinha? Legal. Vou tentar me esconder nos fenos também. Falta três, dois, um. E o palhaço foi liberado. O palhaço está solto. O Lu, você está escondido, Lu? Eu estou escondido em cima de um telhado. Ah, tá. Em cima do telhado da casa. Eu estou... É lá que eu estou escondida. E você, Ana, você está escondida, Dinhazinha? Eu estou... Você está onde, Dinhazinha? Achando você suspeita. Oi? Ô, Lu. Oi. O quê? O que foi, Dinhazinha? Não vou olhar na sua telhinha mais. Você está olhando na minha telhinha assim? Não vou olhar na sua telhinha. Você está olhando na minha telhinha assim? Que absurdo é você, mas já... Mas já o quê? Você que é o palhaço, seu palhaço. Sou o palhaço, assassino. Vem, amiguinhos. Oi, amiguinhos. Me dá um abraço aqui. Vamos lá matar todo mundo. Ah, aqui acabou o mapa. Então, tá. Eu já matei... 10 players left. Já matei 5. Rapaz, em poucos minutos que eu entrei no jogo. É isso, velho. É um absurdo isso, né, Dinhazinha? Um absurdo. O bom é que é bastante gente. Então, vai demorar para você matar alguém. O bom é que é bastante gente. Vai demorar para eu achar todo mundo. Se eu achar todo mundo. Se você achar todo mundo, exatamente. Porque é um mapa que não é fácil, não. Na moral. É fácil, não. É aqui, é aqui. Ai, socorro! Jesus, meu tio! Tinha! Não, eu estava aqui, meu tio! Não estava aqui, não! Meu Deus! Já acharam a arma! Mas a pessoa errou o tiro! Mano, só tem uma bala! Só tem uma bala, ela errou o tiro! É igual o Jeiso! O Jeiso só tem uma bala! Ela errou o tiro! Errou! Não, o Jeiso não tem uma bala só, não. Mas, enfim, tem um cartuchinho só! Ah, mas estava bem fácil o rádio também aqui, né? Onde estava? Bem aqui na frente, bem aqui que começa aqui, ó. Meu Deus do céu, você fugiu de mim, Dinhazinha! Eu fugi? Você fugiu de mim, Dinhazinha! Como que você fugiu de mim, Dinhazinha? Meu Deus, você está com o prão de um fogo, né? Como que você foge de mim, Dinhazinha? Não tem pra onde eu ir, amigos! Vou entrar na casa aqui, ó. Vou entrar na casa aqui. Você é meu amorzinho, Dinhazinha! Você é meu amorzinho, Dinhazinha! Você é meu amorzinho que está perto de mim, ô louco! Você sabe que eu te amo, Dinhazinha! Ai, meu Deus! Dinhaz! Ai, meu Deus! Dinhaz! Aqui não falta só você, faltam uma espada de pessoa ainda. Meu Deus do céu, Dinhazinha! Cadê o rádio? Eu não vi estado do rádio. Ai, tem um carinha morto aqui. Ai, que susto! Que lugarzinho mais interessante esse daqui, não é mesmo? Mas vai me trollar que não tem ninguém. É um lugar tão interessante, vai me trollar que não tem ninguém. Ai, não! Vai me trollar que não tem ninguém! Vai me trollar que não tem ninguém! Como que você sai daqui? Então, eu estou tentando sair. Nossa, dificílimo. Saí, saí. Gente, eu me enrosquei no lugar que absurda. Não, ainda dá pra entrar aí. O que é isso? Tem uma pessoa voando ali! Tem uma pessoa voando ali! Ai, como assim? Peraí, como que essas pessoas têm um lugar aqui em cima? Tem uma banana ali. Não, tudo bem, tem umas bananas aqui, mas tem um lugar aqui em cima. Aqui, ó. As pessoas subiram aqui. Você consegue ver quantas pessoas estão mortas? Ah, não, tá ali. Essa risada é maravilhosa. Tem mais? Cinco players vivos. Eu consigo ver que tem cinco players vivos. Só que, onde mais eles podem estar? Eu já procurei em tudo. Eu só posso expectar você. Você só pode... Opa! Opa! Você só pode expectar eu, Dinha. É. Mas tem muito esconderijo nesse jogo. Mas muito esconderijo mesmo. Meu Deus do céu! Faltou 40 segundos e faltam cinco pessoas. Nossa, muita gente, velho! Muita gente! Eu não vou conseguir achar todo mundo de forma alguma. Nossa, onde elas poderiam estar? Nossa, não faço ideia de onde essas pessoas estavam. Eu vou vir mais aqui pra trás, porque eu acho que foi um lugar que eu não vim ainda. Deixa eu ver aqui, ver aqui. Pra trás da casa? Não, dentro da casa eu já olhei. Aqui pra trás, aqui, onde que acaba? Aqui acaba o mapa. É. Ganharam de mim. Matei o monte! Matei o monte! Matei o monte! Ó, leva a sensação que foi a primeira partida, praticamente. Você já pegou o... Nossa, já peguei o... O assassino? Rapaz, do céu. Não tá ninguém ali em cima? Aqui, ó. Eu não vim aqui ainda também na parte de cima do celeiro. Ah, mas que não tem. Ah, não sei. Ah, não sabe. Ali, ela passou ali. Aqui, mais uma. Aqui, mais uma. Como que ela se enfiou ali? Não, não vai dar o tempo. Aqui, ó. Aqui, ele não passa aqui. Não! Ele não passa aqui. Como que ela passa se você não passa? Eu não sei, eu não passo. Eu sou gordo! Meu Deus do céu, você é um absurdo! Meu palhaço é gordo! Ele não cabe! Tudo bem. Posso não ter ganho. Não cabeu, não cabeu, não cabeu. Mas fiz um trabalho muito bom. Matei 10 pessoas, incluindo a Dinha, que é lógico, sempre a minha vítima favorita. Ah, velho, não cada, mano. Tipo, eu me enrosquei naquele buraco, ó. Eu também me enrosquei, perdi um bom tempo lá. Então, sem mimimi aí. Primeira partida foi palhaço. Bem legal, já deu pra demonstrar como é que é. Mas agora eu quero ser vítima. Tomara que seja vítima. Quero tentar me esconder. Vamos ver. You are a víctima das circunstâncias. Agora vai se esconder. O mapa é da... Como que é? Mansão Assombrada. House, Casa Assombrada. Mansão. É house ou é mansão? Mansion. Agora eu não sei se era mansion ou se era house, mas não faz tanta diferença, né? Eu vou lá em cima, eu vou lá, porque lá em cima é sucesso. É... Só subo escada, só. Tô dando umas... Opa, opa, tinha lugar de andar aqui pra subir. Achou um esconderijo? Não é muito bem esconderijo, mas... É, não, não é bom, não. Onde você se escondeu? Nossa, fica dando uns brilhos amarelos. Nossa, eu tô lá, tô no sótão. O que é que eu descer aqui? Será que eu consigo entrar aqui dentro? Ah, é tipo uma cela, que eu vim meio que pra um porão aqui, muito louco. Tá, falta quatro segundos, o palhacinho já tá vindo atrás de nós. Deu ruim que eu não me escondi muito bem, não. Nossa, tem uma lanterna caída aqui no chão. Mas ele é ruim. O spawn é onde será? Não sei. Ah, achei um Eevee! Um Eevee? Tem um Eevee aqui. Um Eevee? É. Um easter egg? É um easter egg do Eevee. Acabei de achar. Tá, mas não era isso que eu queria achar, não. Eu queria achar um esconderijo, rapaz. Eu queria achar um rádio. Meu Deus. Eu ia chamar um hunter. É, eu vou achar o rádio. Eu achar o rádio também seria legal. Será que o C aqui não abaixa, não abaixa, não tem nem o que é baixo. Nossa. Gente do céu, eu não me escondi, Lu. Eu tô só andando. Nossa, tô ouvindo já. Eu ouvi já também. Espera que eu não tô escondido. Eu tô andando pelo mapa e eu tô ouvindo as facadinhas dele. Mano, não tem nenhum lugar pra entrar, assim, pra você ficar escondidão. Não tem, não tem. Não tem nenhum lugar muito secreto. Deve ser se esconder. Eu tô... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, tô ouvindo muita facada. Eu também, mas eu não tô vendo até agora. Eu também não tô vendo nada. Eu só tô ouvindo as facadinhas. Ai, deixa eu subir essa escada aqui. Só, pelo amor de Deus. Tá. Nossa, ó, aqui fora eu tô achando uns cantos. Onde? Fora da casa. Eu tô em cima da casa. Ah, achei um lugar interessante aqui. Onde você tá, Adinha? Não sei. Eu saí pra fora da casa e... Ah, que bom que você não saiu pra dentro, né? Se tiver saindo pra dentro, eu ficava... Eu saí pra dentro da casa? Eu vou ficar escondido aqui, galera. E tentar dar... Não dá pra dar zoom out mais que isso? Não dá. Eu vou tentar ficar escondido por aqui, galera. É um lugar... É um lugar da... Nossa, chaminé. Nossa, se eu consigo fazer o pulo. Que louco. Ele fica meio ficando amarelo, ó. Teora, o céu. Não consigo pular mais que isso. Bom, eu ainda não vi o palhaço. Eu só ouvi ele várias vezes dando várias facadas. Mas eu ainda não vi. E eu tô num lugar relativamente bom aqui, escondido. Porque eu tô em cima do telhado da casa. Não sei se alguém vai vir me buscar aqui. Ai, meu. Eu tô aqui num lugar que tem muita gente. Onde vocês estão? Num porão? Se o palhaço aqui, chegar aqui já era. Você tá num porão? Não é um porão. É fora da casa, num buraco ali que eu enfiei. Ok. Mas não é muito escondido. É bem na cara, na verdade. Não é um esconderijo. Ai, que susto. Eu vi uma pessoa ali. Achei que era o palhaço. Não é só um carinha. Rapaz, agora você gelou no coração, hein. Achei que ninguém ia vir aqui. Ai, meu Deus. Já veio mais um. Nada em perto do palhaço vir, então. Porque eu tô ouvindo muita facadinha muito perto aqui. Eu tô ouvindo muitas facadinhas. Ela tá longe de mim, mas eu tô ouvindo. Vou ouvir as facadinhas. Se ele entrar aqui, meu pai do céu vai fazer um... O palhaço ali... Não, uma menininha fugindo. Aí eu ouvi a facadinha. Olha o palhaço ali, gente. Onde ele tá? Olha o palhaço ali, ó. Ele tá dentro da casa? Não, não, não. Ele tá fora da casa. Tá fora da casa. Olha ele ali, ó. Ele ali, o palhaço ali, rapaziada. Vai matar mais um. Vai, meu Deus. Matou mais um. Ele tá parado. Ele matou. Não, ele correu. Não, a pessoa fugiu dele. Tá. Ele tá longe de mim, mas eu vou me esconder pro lado do DK, só por garantia, né. E eu vou desligar a lanterna também. Vou ficar chamando atenção com a luzinha da lanterna. Passamos mais da metade do tempo. Já passamos. Eu nem vi ele ainda. Eu nem vi. Só que eu também não achei o rádio. Eu também não. Eu também não faço a menor ideia dentro do rádio. E isso aí é legal procurar pelo rádio, mas... Eu tô fora da casa, eu tô procurando as coisas. A ver se você acha alguma coisa. Eu tomo cuidado. Nossa, vocês tão correndo numa trupe aí. Uma trupe, sim. É isso, gente. Tem uma filha indiana seguindo a dia ali. Você tá me vendo? Eu tô. Eu tô em cima da casa. Eu vejo tudo. Ah, verdade. Consegue onde ele tá, Lu? Eu não tô vendo ele. Nossa, eu nem vi como que é o rádio. Eu queria saber. Achei o rádio. Achou? Acho que achei. Achou. Já ligaram? É o rádio. Já usaram? Tá loading? O que que tá escrito? Eu não sei. Não aparece nada. Nossa, tem que ler o que tá escrito na telinha dele. Tá vendo? Ah, ele tá. Não sei. Ah, ele tá descendo aqui o negócio verde. Tá descendo. Não é muito rápido isso aqui não, gente. Dinha, cuidado. Tá. Só que faltam só 40 segundos. Acho que a gente ganhou tranquilo. Eu acho que deveria ser melhor você se esconder. Aí, ó. Você chamou? Acho que eu chamei, Lu. Chamaram. Chamaram. Fez um barulhinho. Vocês chamaram, ajuda. Vai vir a pessoa caramba. Mas nem precisa faltar 30 segundos. Se esconde, Dinha. Ele passou lá e nem viu vocês, né? Ele viu. Claro que viu. Você acha, não viu? Ele viu? Olha aquela tropa ali, galera. Não sei se vocês estão... Olha lá, aquela tropa ali. Bom, eu sobrevivi. O palhaço não vai chegar até aqui em cima. Nem que ele queira a tempo. Não vai. Vocês estão vendo a gente aqui. Agora, se vocês vão sobreviver aí, tropa. Aí, boa sorte pra vocês, né? Aí eu já não sei. Ai, meu Deus do céu. Eu pensei que ele fosse mais rápido. O que? O palhaço? Não, acho que ele ia dar a maior velocidade da pessoa. Olha lá. Olha, cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. E a tropa sobreviveu. Olha o palhaço no vídeo. Nossa, no que acabou ele pulou em cima de vocês. Você viu isso, né? Quase. Quase. Vai sobrevivir. Quase não é... Quase não é perder, exatamente. Sobrevivemos. Perfeito. Vamos lá, Adinha. Agora é o mapa novo, de novo. Estamos no museu. Olha os lanchão que vende aqui no museu, rapaz. Não é brincadeira, não. Nossa, se a lanchonete do museu tá melhor aqui no outro lugar, é por aí. Meu Deus. Bom, enfim. Vamos tentar achar esconderijo, que não é fácil. É, porque isso aqui a gente não conhece aqui os mapas. Não, não conhece os mapas, né? A gente só vai no... A gente só vai no... Com o que fala? Exploração. Só na exploração. Exploração. Tá, aqui tem um carro militar. Parte militar do museu, talvez? Parte militar. Tá bom. Não sei. Hum, mas... Ah, achei um bote. Não dá pra me esconder. Um bote. Ah, um bote. Bote salva. Um botezão, na verdade. Bem grande. Ah, mais uma coisa militar aqui. Nossa, tem coisa militar. Só é um museu militar. Só pode, né? Ih, rapaz. É que, assim, com certeza deve ter alguma passagem secreta, alguma coisa. Só que a gente... Não conhece. A gente desmanja. Desmanja. É, e eu acabei de me enfiar num lugar aqui que não tem saída. Eu também. E o palhaço já saiu. Já. O que foi, Dinha? Não, ele já saiu mesmo. Eu também não me escondi em nenhum lugar. Eu tô, tipo, sentada num lugarzinho. Olha a musiquinha mais creepy. Meu Deus. Onde será que esse palhaço começa? Mano, aqui é o Museu Rui. É o Museu Horrível. Horrível. É, meu pai do céu. Tem um carinha ali, mas... Ah, ele tá atrás de mim, Luz do céu. Ele tá atrás de você já? Tá. Achei o rádio. Achei o rádio. Chama o rádio, então. Eu chamo o rádio. Ele tá loadeando. Ele tá loadeando. Vai, mozinho. Meu Deus do céu. Só que, mano, não tem nenhum lugar pra você esconder nesse museu. Olha, a não ser que tenha muita coisa secreta nesse museu. Mas é secretíssima, né? Secretíssima. Esse mapa é péssimo. Meu Deus, o palhaço pegou tudo nós aqui já. Você morreu? Não, não morri ainda, mas... Mano, não dá nem pra entrar nos carros pra poder esconder, velho. Não dá, não dá. E aquele tanque? No tanque dá pra entrar? Não dá também. Meu Deus, esse mapa é péssimo demais. Não tem que esconder. É só você ter que ficar correndo pra cima e pra baixo. Não, tem que ter, tipo, sei lá, atrás das fotos. De repente é uma passagem secreta. Eu entrei em uma só e não era, mas pode ser que... Meu Deus, meu Deus. Eu tô correndo muito aqui, diazinha. Mas qualquer enroscadinha que eu dei já era pra mim. Mas você conseguiu chamar o cara do rádio? Não, tava loadeando. Ah... Porque tem que ficar amarelo. Onde que ele tá? Você lembra? O rádio? É... Não, lembro mais ou menos. Tá no meio ou pra que lado? Dinha, não dá, Dinha. Eu tô numa fuga louca aqui do palhaço, Dinha. Você não sabe o bagulho aqui, tá louco, Dinha. Tá louco. Ai, tá sentado o rádio, achei. Meu Deus, me enrosquei. Eu vou tentar puxar mais ele aqui. Você vai? Bom. Meu Deus. Será que o palhaço acha que eu fui embora da sala? Será que ele acha que eu fui embora da sala? Ele tá correndo de costas. Tá. Ele acha que eu fui embora da sala? Yes! Eu dei perdido no palhaço! Como? Nos lugares que não tem pra esconder, velho. Ah, rapaz, aqui é a habilidade suprema de estar perdido nos outros. Muito boa. Ó, quando você dá o perdido aí, tá chamando o cara aqui. Você tá? Vai, chama. Chama, 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 porque agora falta dois minutos ainda. Agora é ótimo pra chamar. Tá chamado. Nossa, eu vou me esconder aqui dentro do caminhão, literalmente. Tá lá, please wait. Please wait. Não tem please wait nenhum, não dá pra waitar nada. Ah, lá, eu tô vendo ele. Tô vendo ele. Quem, é a pessoa com a arma? É. Quem que é? Não sei. Esse cara aqui, ó. Boa, Dinha. É um moirinho. Nossa, igualzinho do Jason, velho. Sério? Eu quero ver ele. Nem que eu morra. Nem que eu morra. Ele tá bem no meio, lá. Ele tá bem no meio. Cadê? Não sei se você tá. Ele tá bem no meio. Tá, 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 tá. Eu tô no meio. Eu tô no meio. Você tá perto dele? Tô. Oi, Lu. É a loirinha ali? É a loirinha aqui. É o Marcel. Ah, achei, achei, achei. Nossa, que da hora. Mas ele tem só um tiro, né? Parece que é só um tiro. Vamos, rapaz. Vamos lá. Confio em você, meu amigo. Cadê o palhaço agora? Agora que a gente quer o palhaço, não aparece o palhaço. Não tem muito lugar pra ele estar, né? Então. A não ser que tenha passagem secreta. Eu tenho com certeza que tem, porque é um mapa muito simples. Ali, ó. Tá vindo ali. Onde? Dos tanques. Dos tanques. Tá. Traz, traz tu aí, Marcel. Traz tu aí. Marcel, tu tá querendo lembrar você, Marcel. Pelo amor de Deus, faça o serviço. Meu Deus. Olha lá. Aê! É maravilhosa! Essa foi linda. Nossa, que vitória linda. Adorei. Muito boa. Indiretamente, foi você que salvou o dia, né, Diazinha? Foi verdade. Foi você que chamou pro rádio. Parabéns. Sensacional. Mas, galera, esse daqui foi o The Clown Killings, parte 2. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa aquele super like aí, pra gente saber. A gente sempre trazer mais. Se vocês deixarem um apoio, se vocês curtirem. Beleza, galera? Sim, galera. E manda aquele super like com a gente. Máquia, Marcel. Nossa, me chutaram. Vitória, Rossi, Catarina, Felipa, Léo, Luan, Pikachu, Pod, Renatinha, Sérgio e Fual, Rian e a Maria. É isso aí, galera. Obrigado de coração. Um grande abraço. Falou-se. E fui, meus queridos. Um beijo e beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.